Enio, primeira pergunta a Paulinho Oliveira, sistema Encontro das Águas. Enio, o Amazonas está pela primeira vez entre os 10 mais e enfrenta um adversário duríssimo que está na briga pelo título. Para você, o Amazonas deve jogar pelo empate nessa partida? Bom dia. A gente sabe que o jogo é muito difícil. Amanhã contra o Santos. A gente vem aqui para buscar a vitória. O professor tem para passar para a gente no treino de hoje. Amanhã a gente vai fazer uma boa partida e sair daqui com os três pontos. Próxima pergunta, Larissa Balheiro, também sistema Encontro das Águas. Enio, você marcou o gol da primeira vitória do Amazonas na Série B e diante de um clube como o Santos. Como projeta o confronto na casa dos adversários agora em outro momento para ambas as equipes? Como falei, é um jogo bastante difícil. Mas espero que tenha mais uma oportunidade de fazer um bom jogo. Se Deus quiser aproveitar bem essa partida aí e fazer mais um gol aí, para a gente sair vitorioso daqui. Agora a pergunta é de Bruno Rodrigo, Globo Esporte. Enio, no começo da Série B você vinha buscando seu espaço, mas não aparecia entre os nomes principais do elenco. Um turno depois, sua carreira deu uma guinada, hoje sendo um dos destaques do time e um dos mais queridos pelo torcedor. Como você vê essa virada de chave aqui no Amazonas? Confesso que no começo foi um pouco difícil, uma adaptação também aqui no clube. Mas todos os atletas, a comissão, a diretoria, veio me ajudando, confiou no meu potencial. Então isso foi essencial para eu dar uma crescida dentro do clube, dentro da competição. Espero continuar crescendo aí para poder ajudar não só o grupo, mas também o clube. A segunda pergunta, ainda falando dessa virada, acredita que aquele gol foi o ponto-chave para esse seu momento no time? Afinal, dali em diante você atua em todos os jogos do time, o único que jogou todos os 21 jogos. O que aquele gol representou e como vai ser enfrentar o Santos novamente? Foi um gol muito importante, a nossa primeira vitória do clube na história da Série B, contra uma equipe muito grande, que é o Santos. Como eu falei, amanhã é um jogo muito difícil, só que a gente veio aqui para buscar vitória. Espero contribuir com mais o gol, mas o mais importante é essa ideia aqui com os três pontos e a gente continuar seguindo a nossa caminhada e subir mais e mais na tabela. Terceira pergunta, esse jogo contra o Santos, sendo na Vila um palco histórico para o futebol, é um elemento a mais para vocês irem em busca do resultado positivo? Sim, é um palco muito conhecido no mundo inteiro, onde passaram grandes jogadores. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade. Como eu falei, vai ser um grande jogo, uma experiência muito boa e a gente vai em busca da vitória aqui em Santos. Você foi o jogador que deu o passe para o primeiro gol do Amazonas na Série B e marcou o gol que deu a primeira vitória em casa na competição. Momentos históricos para o clube. Sábado, acredita que pode ajudar o time a escrever mais um momento emblemático? Sim, eu vou trabalhar hoje. Quando eu venho sempre focado, trabalhando bem, aproveito amanhã a oportunidade de fazer um grande jogo. Se Deus quiser, fazer um gol, dar um passe. O que eu falei, o mais importante é a gente sair daqui com os três pontos. Como tem sido atuar nessa posição mais de meia armando o time? Tem se sentido a vontade para jogar assim? Sente que tem conseguido entregar o melhor desempenho? O professor Lacerda conversa bastante comigo nessa liberdade de poder jogar por dentro, jogar pelas pontas. Já tinha feito já essa posição, então para mim não é nenhuma novidade. Então eu venho atuando bem, o professor Lacerda, todo o staff vem me dando bastante confiança para poder fazer esse papel. E eu venho crescendo bem dentro da competição, dentro da equipe. Espero ajudar bastante aí no longo da temporada. Para finalizar, Enio, o Amazonas tem feito frente a todos os clubes que enfrentou contra o Santos em casa. Dá para vencer? Sim, com certeza. A gente vem trabalhando bem. Como eu falei, vai ser um jogo bastante difícil. Mas a gente vem aqui para buscar os três pontos. E se Deus quiser, vamos sair daqui vitorioso amanhã. Obrigado, Enio. Obrigado. Obrigado, Enio.